Estou aqui com o Antônio da Simpo E assim, direto de São Paulo para cá Eu gostaria que ele dissesse o que é que você veio fazer aqui O que é que você achou do Divino Mestre? Nós viemos aqui a Simpo Education e Divino Mestre Um colégio maravilhoso para trazer o que tem de melhor Na língua inglesa para o seu filho Seu filho fluente Você que não pôde assistir a palestra Pessoalmente no colégio Pode vir aqui no Divino Mestre Que a equipe está toda preparada para tirar todas as suas dúvidas Contamos com você Vamos ficar fluente 100% fluente Bilíngues Bilíngues A criança vai ser bilíngue Venha para o Divino Mestre E só aqui que o seu filho vai ser fluente Promessa Divino Mestre Simpo Education Simpo Education